De volta de Arquinho, porque vocês gostaram muito. Então cara limpa nesse vídeo pra compartilhar com vocês três opções de produtos lançados pela Tracta nesse quesito de cuidados com a pele. Por culpa de muitas de vocês. Fiz um post lá no Instagram mostrando um produto e pedindo ajuda de vocês sobre qual produto testar primeiro. Daí que choveu comentários sobre essas opções que eu tô aqui. Então não comprei um, não comprei dois, comprei três produtos. Já faz um tempo que nas resenhas de cuidados com a pele eu vejo mensagens e pedidos sobre resenha desses produtos da Tracta. Confesso que eu demorei porque tá difícil de encontrar. Daí que finalmente passando por algumas lojas de cosméticos encontrei. Lembrando que não trata-se de um vídeo resenha. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês mais sobre a textura e especificações de cada produto. Daí sim vou testar por um tempo e retorno mostrando pra vocês qual foi o meu favorito, qual que eu vi algum resultado. Eu acho muito importante ter esse tempo pra poder testar e conhecer a fundo cada produto como eu sempre faço e compartilho aqui com vocês. Daí que eu vou começar com o primeiro que eu adquiri que é o creme hidratante Melissa. Essa versão inclusive foi super comentada nesse post que eu coloquei. Eu encontrei na lojinha de bijus e cosméticos Miss Biju. Paguei R$39,99. Precinho, né? É de ano. Um pouquinho mais caro que nível, mas vamos lá. Vem nesse potinho aqui de vidro, bem resistente. Contém 60 gramas de produto. E ele diz proporcionar hidratação equilibrada, toque sedoso e absorção rápida. Já entende que tem como proposta, assim como o efeito que ele informa aqui, de um hidratante mais sequinho. Esse aqui eu ainda não testei. Vem com uma tampinha protetora aqui em cima. É um creme branco, a textura bonita, a textura lisa. Tem a fragrância que me lembra as bases da Tracta. Uma fragrância suave. Pátula, aplicar um pouquinho aqui. A gente vê essa atuação de primeiro teste. Aqui. Esse foi um dos que eu mais vi comentário, principalmente positivos. Em primeiro instante eu fiquei meio decepcionada quando eu comprei. Porque assim, eu vou explicar pra vocês. Eu fui meio que no impulso e não olhei a embalagem dentro. Só vi a caixinha e peguei. Mas eu comprei pensando que era aquele que muitas dizem que tem a textura semelhante com o Hidro Boost da Neutrogena. Quando cheguei em casa era essa textura cremosa branquinha. Aí começaram a chegar os comentários e eu já fiquei mais animadinho. Mas enfim, comprei o outro também. Já vou mostrar pra vocês. Ao toque, ele tem uma textura hidratante bem gostosa. A pele fica bem macia, acidosa. Por enquanto não tá tão sequinha. Não tá tão mate e não absorve tão rápido. Eu vou deixar aqui por um tempo e depois a gente analisa quanto é isso. Esperei um pouquinho. Voltei agora pra mostrar pra vocês. Mais sequinho, mais aspecto de maciez e um toque levemente hidratante. Dá pra sentir o toque das mãos. Agora vamos pra versão. Eu estava doida e não encontrava direito nenhum. Que é a versão Hidra Aqua Gel com ácido hialurônico. E gente, olha essa embalagem que linda. Hidratante com ácido hialurônico. Promete renovação celular. Hidratação profunda. E prevenção dos primeiros sinais. Possui textura gel. Creme leve de rápida absorção. Age prevenindo contra o envelhecimento precoce. Reestabelece os níveis saudáveis de água na pele. Hidrata e revitaliza. Diz que pode ser utilizado tanto durante o dia quanto a noite. Me diz aí se não parece com o Hidro Boost da Neutrogena. Eu acho que é até um pouco mais bonita. Da Tracta tem 45 gramas. E da Neutrogena tem 50. Só uma informação. Vem nessa caixinha. Foi um pouquinho mais caro. Custou R$45,50. Pelas promessas ativo a informação. Nem escrito um caro assim. Já essa eu encontrei nessa loja aqui. Bel Salvador. Do Barra Shop. Esse hidratante vem com essa pazinha aqui linda. Tô abrindo pela primeira vez aqui junto com vocês. Vem com a tampinha. Fragança refrescante. Gente, é um gel mesmo. Olha essa textura. É um gel de fato. Meu Deus, tá escorrendo. A da Neutrogena é um gel mais denso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O meu tá lá na raspinha. A diferença que eu vejo aqui de um hidratante pro outro. É mais a questão dos componentes. É textura. Peguei capazinha. Uma coisa chique. Espalhar desse lado aqui do rosto. Que tá limpo. Parece leve. Mas na pele ele dá a sensação de ser mais denso. Fragança é bem refrescante. Aqui diz que absorve rápido. Textura gel creme. Leve e de rápida absorção. Tô sentindo que a absorção dele é mais rápida que a versão Melissa. Aqui desse lado da Melissa já tá mais sequinho. Gostei dos dois. Mas confesso que esse com ácido hialurônico tá... Me ganhou pela embalagem. Pela textura. E proposta. Depois me conta aí qual que vocês têm. Qual que vocês já testaram. O que vocês acham desses dois. Pra finalizar. Prendi um outro que vocês comentaram bastante também. É o Serum Facial com Vitamina C. Que se chama Vitamina C10. Dos três. Esse é o único que eu já tô usando. Tem alguns dias. Acho que três ou quatro dias. Mais ou menos. Tava bem curiosa. Porque também foi bem comentado. Também comprei na Bel Salvador. E foi o produto mais caro. Custou 58 reais. Vem numa embalagem de conta-gotas de vidro. Contém 30ml de produto. E diz que possui 10% de Vitamina C nanoencapsulada. É antioxidante, clareador e antirrugas. Promete 24 horas de hidratação prolongada. E é pra todos os tipos de pele. Ele possui a textura de um creme branco. Um pouco mais leve. Um pouco mais suave. A fragrância é extremamente cítrica. Bem intensa. Uma fragrância bem frutal. Assim lembra um limão. Lembra uma laranja. Já me agradou com esse toque cítricozinho. Cítricozinho. Eu tenho usado tanto durante o dia quanto a noite. Até agora gostei. Sinto que de fato absorve bem rápido. A sensação na pele fica boa. Mas ainda não posso dizer quanto a sua atuação. Com relação a esses dados aqui de clareador e antirrugas. Certo é aplicar no rosto limpo, né? Mas eu vou aplicar um pouco aqui na testa, sabe? Eu acho que não espalhei o produto. Só pra vocês verem quanto a consistência. Apesar da textura meio cremosa. Ele tem uma fluidez gostosa. É bem fluida. A fragrância é bem intensa. A textura na pele fica bem gostosa. Depois que absorve. O passo de aplicação dele é na pele limpa. Antes do hidratante. Ou antes do protetor solar. Vou começar a usar ele dessa forma. Antes da maquiagem. E vou compartilhando com vocês. A pele fica com um toque gostoso de hidratação. Não fica com a mesma maciez que o Melissa. Fica o meio termo entre os dois. Para um produto anti-sinais. Que tem essa pegada com vitamina C. E eu acho que ele deixa uma textura bem sequinha na pele. Essas foram as minhas comprinhas. Essas foram as minhas opções. De cuidados com a pele da versão da Tracta. Vou testar por um tempo. E depois eu retorno para compartilhar com vocês as minhas experiências. De início. Já adianto que assim. Eu gostei dos três. Mas os meus favoritos de fato. Que eu olhei assim. Vitamina C e a versão Aqua Gel. Essa Aqua Gel então, gente. É apaixonante a embalagem. Mas o que importa numa embalagem. O que importa é a ação do produto. É a sua atuação. Me acompanhe lá pelas redes sociais. Que eu vou compartilhando com vocês. Minha rotina de cuidados. A utilização. Para que vocês vejam que de fato eu estou testando. E em breve retorno com os meus favoritos. Mostrando a atuação e minha experiência pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça sempre de deixar aqui seu like. Para eu saber que gostou. E compartilha aqui com a gente nos comentários. Caso você já tenha testado um desses produtos. Ou dois deles. Ou três deles. Deixa aqui sua experiência. Que é super importante para a gente poder avaliar. Inclusive para as meninas que tem dúvida sobre o produto. Já ter uma pré-análise sobre a atuação em cada tipo de pele. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.